Nós estamos aqui no centro de Caxias, em frente à delegacia de polícia civil, até agora, uma noite tranquila aqui em Caxias. Mas durante o dia, a polícia civil teve muito trabalho com a prisão de criminosos perigosos. Um dos presos foi o indivíduo identificado como João Átila. A equipe de investigação da polícia civil prendeu hoje de manhã o João Átila. Ele, contra ele, havia dois mandados de prisão. Esses mandados foram expedidos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Segundo o boletim informativo aqui da polícia civil, o João, ele tem condenação de crime de feminicídio. Ou seja, o assassinato praticado contra mulheres, contra vítimas do sexo feminino. E também há um caso de homicídio que não foi especificado aqui nessa informação. Esses crimes aconteceram lá na cidade de Brasília, no Distrito Federal, na nossa capital federal. As duas condenações somadas chegam a 16 anos. Uma das condenações é de 12 anos e a outra condenação é de 4 anos. Portanto, somadas 16 anos de cadeia para o João Átila. Ele foi preso na zona rural de Caxias, ali no povoado Rosário, pela equipe de captura aqui do Distrito Policial. E agora foi encaminhado à Central de Ressocialização de Presos de Justiça, a antiga CCPJ, agora UPR, ali no bairro João Viana. Então, são essas informações em relação ao trabalho policial realizado hoje aqui em Caxias pelas equipes de captura da polícia civil. Um outro caso, o nosso jornalismo relatou, que é a prisão do indivíduo conhecido como Heré, o Marcos Rafael, conhecido como Heré, que já foi alvo então de uma reportagem aqui da nossa equipe do Sistema Sinal Verde. As imagens são do Benedito José.